Bom dia, estamos aqui para o nosso primeiro desfile do Silvio Bolivar, organizado pela professora Sandra de Arte, em parceria. Sandra, salve o cara. A professora Luiz Nair, segundo ano. Eu vou agradecer a participação aí da Nara, que vai estar aqui também, participando desse desfile. E que o próximo tem alunos do primeiro ano do Silvio Bolivar. A professora Luiz Nair, segundo ano. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto